O que você acha que está acontecendo com que as pessoas estão ficando tão doentes? Bom, tem as exigências desse mundo. A gente vive um mundo da economia da informação. Então, nós não estamos acostumados, como seres lineares que somos, há uma multiplicação de coisas nessa velocidade. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita exigência para a gente ao mesmo tempo. E a gente se perde com isso. A gente tem que fazer curso de tudo, tem que ter excelência de tudo, tem que ser nota 10 em tudo, além de ter que ser linda, além de ter que ser atleta, além de ter que ser super mãe, além de ter que ser super mulher, super isso e tal. E, ao mesmo tempo, sem saber se tem lugar para você amanhã. Porque parece que é o mundo que está dizendo que você tem que ser assim, que se você não for assim, tal. Então, você está abandonando a sua possibilidade de escolha e se estressando. Agora, uma das coisas que levam a isso é esse abandono desse equilíbrio do seu interno. Por isso que se fala tanto hoje em mindfulness, em meditação, para você ter esse tempo de calcular a sua vida, equacionar o seu tempo de um dia, o seu tempo de um mês, o seu tempo de descanso, o seu tempo de afeto, o seu tempo de namoro, o seu tempo de casa, o seu tempo de espiritualidade, porque senão desequilibra mesmo. E aí, quando desequilibrar, você perde tudo isso que você está procurando no mundo profissional. Porque você adoece, quando você adoece, você não serve para nada. Então, o burnout é um desses sintomas das pessoas que estão com muita pressa, querendo absorver tudo ao mesmo tempo, tomando pílula da produtividade, querendo ficar ligado o tempo todo. É legal, é excitante, mas o seu corpo não foi feito para isso. Os médicos estão aí dizendo e repetindo e repetindo. O mundo industrial é mais rápido, sempre foi. E agora, exponencial... Acho que a gente está querendo virar máquina, percebe? Não, a gente vira máquina. Faz 100 anos que a gente está discutindo isso, desde a parte da mecanização. Da evolução industrial. Então, quer dizer, a gente não se toca, porque é excitante no momento, mas depois você fica num modelo. Só que aquilo você não foi feito para ser assim. Aí você desequilibra do ponto de vista afetivo, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista psíquico, porque você não dá tempo do seu cérebro processar as coisas. E você está processando coisas que não precisam. Como é que a gente separa isso, Irineu? Como é que separa? Acho que uma das técnicas que a gente acompanha, das pessoas que eu também entrevisto e tudo o que a gente lê, é a gente ser o dono do tempo que a gente tem. Não é um valor da competitividade você ser multitask hoje, querer fazer tudo, se absorver toda, toda a responsabilidade. Então, você tem que saber qual é o seu horário de fazer as coisas, qual é o tempo que você tem para você e qual é o tempo que você entrega para o mundo. Acho que aí, se você equacionar de um jeito simples, depois é do ponto de vista da sua percepção. Como é que você calcula a atenção que você dá a coisas que são banais? Qual é o peso que você dá para as coisas que você faz? Como é que você prioriza? Então, você precisa fazer uma tabela própria, pessoal, íntima. Isto sou eu, ser humano, sadio, legal, bacana, feliz, contemplando a vida abundante que é. Isso aqui. Agora, isto aqui sou o eu social, não que seja diferente. É o eu social, quer dizer, o que eu entrego, qual é o tempo que eu dedico a estudar, qual é o tempo que eu dedico para me aprimorar, me atualizar na minha área profissional e tal. O meu tempo de ganhar dinheiro, depois que eu ganhei dinheiro, que dinheiro que eu preciso mais, por que eu preciso mais. Enfim, você tem que ter um plano de vida para que você seja o dono da sua escolha. Ao contrário de ficar sempre atendendo aquilo que nós chamamos de demanda. Se você tem uma vida e que você não escolhe nada, você só tem tempo para as demandas, pode ter certeza que você vai tomar ali na frente. É o escravo do tempo, né? Você vai ficar, toda hora vai ter demanda. O mundo está demandando muito. E se você bobear, você fala, você não para.